Olá, esse é mais um programa do Observatório e Comerce Brasil. Eu sou a Viviane e hoje vocês vão perceber que o papo pode até ser meio tendencioso para quem me conhece. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre atendimento. Mas não é esse atendimento qualquer que é feito pela maioria das empresas que a gente tem nesse país. É um atendimento exemplar e que é referência e que eu tenho profundo respeito. Hoje nós vamos conversar com a Juliana aqui na Netshoes. Juliana, seja bem-vinda ao programa. Falar sobre atendimento, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por isso. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho se a equipe é própria, qual é a estratégia, qual é o treinamento, o que você enfrenta aqui no dia a dia. Bom dia, Viviane, a todas. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. A Netshoes realmente tem um foco muito especial com os clientes. Nós somos uma empresa, um e-commerce. E o nosso foco é prover a melhor experiência de compra e especialmente no pós-venda. Então nós temos uma equipe própria. A nossa central possui 509 colaboradores próprios. 24 horas com todos os canais disponíveis de contato. Telefone, chat, e-mail e redes sociais. As redes sociais nós estamos inseridos desde 2009. Pioneiros. Nós somos pioneiros nesse atendimento justamente para dar o suporte que o cliente precisa, merece e espera. E essa coisa do cliente precisa, é lendo ou é verdade essa coisa que você não vende coisa cara para o cliente se não é aquilo que ele precisa? Não vendemos. Na verdade a gente tem uma equipe dedicada que são os consultores esportivos que focam especialmente aí nas categorias de fitness, suplementos. Eles focam em tirar todas as dúvidas do nosso cliente conforme o objetivo esperado pelo cliente. Então eles tiram todas as dúvidas, fazem todo um questionamento para entender o objetivo da aquisição daquele produto e direcionar para a melhor compra. Esteira, independente do preço, então ele entende, por exemplo, uma esteira, ele entende se é para usar, para uso próprio, se é para a academia do condomínio, enfim. Ele dá todo um direcionamento, ele faz todo um questionamento para entender o objetivo, quem vai usar, quantidade, tempo, enfim. Para poder falar assim, entendi, o melhor produto seria esse, independente do preço. Então nem sempre um produto de maior valor é o ideal para aquele cliente. O nosso foco é o cliente. Perfeito. Como é que fica a Netshoes, ela atende de A a Z? Isso. E a maioria das lojas que a gente ouve fala que para atender as pessoas que estão entrando no e-commerce é muito difícil. Mas pelo que eu estou vendo, independe de onde que a pessoa está vindo, se é a primeira compra ou não, vai ter sempre essa honestidade no atendimento e essa preocupação com o cliente, é isso? Exatamente. Independente do valor do produto, independente se é a primeira compra, se o valor é alto ou não, independente. O nosso foco nunca é o valor do pedido, e sim o cliente. O que ele espera, qual o objetivo, independente do produto que ele queira, se ele quer fazer uma aquisição de um tênis ou de uma meia, qualquer suplemento, o que ele precisar, nós estamos aqui para apoiá-lo. Então, Juliana, você me disse que tem 500 pessoas, como é que é o treinamento disso aqui? Para passar essa cultura do jeito Netshoes de atender? Exatamente. Como é que você faz isso aqui? É um treinamento para os meninos que estão na operação de 23 dias, para os consultores esportivos, 32 dias, mesclando teoria com prática. Ou seja, 32 dias depois que ele começa a atender? Depois que ele começa a atender. E ele vai mesclando, ele vai mexendo, vai aprendendo, vai mexendo, vai atendendo com os analistas de treinamento, para se tornar apto, para que ele consiga atender a qualquer demanda do cliente, tornando aí a capacidade produtiva do time elevada, com a qualidade esperada pelo internauta. Ele fica extremamente confortável quando ele vai para a operação, porque ele já foi totalmente assistido ao longo do treinamento. E se você separa esse treinamento para quem é rede social, tem uma linguagem, o chat tem uma linguagem, como é que você treina isso? Na verdade, esse treinamento, ele contempla todas as necessidades de todos os canais. Então, ele se torna realmente apto a atender qualquer canal. Evidentemente, redes sociais, por exemplo, tem um chat ou telefone, tem uma equipe dedicada conforme demanda do cliente. Então, a gente coloca a quantidade de profissionais conforme demanda que nós recebemos ao longo dos 24 horas, 7 dias por semana. E aí, cada um vai atuar conforme a linguagem necessária do canal, respeitando o canal. Por exemplo, redes sociais, o cliente não quer ser assistido, é um canal não convencional. Então, a gente respeita o cliente, a gente não quer coibir a interação do internauta. Nós estamos ali atentos e qualquer necessidade que nós entendamos que ele precisa de um suporte, de um apoio, estamos ali para apoiá-lo. É simplesmente assim. Então, se ele quer só comentar, se ele não está precisando de nenhum apoio, a gente vai deixar ele totalmente livre. A vontade naquele ambiente. Exatamente. Porque os canais convencionais estão aqui e ele nos procura. redes sociais, nós estamos ali para poder apoiá-lo, enaltecer sua aquisição, fazer esse relacionamento que a rede exige. Sim. Mas menos convencional, mais interativo, mas respeitando sempre o cliente. Quando tem lançamento de novos produtos, essa equipe, ela passa por um atendimento para explicar o que é isso. Tem histórias engraçadas com relação a isso? Porque eu imagino que você deve ter história no dia a dia do que é, tanto no telefone como no chat. Você pode compartilhar algumas histórias? Na verdade, assim, no telefone, são canais diferentes, né? O telefone tem a voz, o apelo da voz. Sim. Então, nós atendemos várias oportunidades, temos várias oportunidades, né? Então, o cliente, como de A a Z, como você diz, então às vezes ele faz alguns questionamentos mais simples, questionamentos mais... E em nenhum momento a gente, o respeito é tão intenso pelo cliente que a gente não toma isso como engraçado. Perfeito. A gente tenta, de fato, ampliar a visibilidade dele, tenta enaltecer, tenta dar o conforto esperado por ele, para que ele possa sempre comprar por esse mundo virtual. Às vezes a pessoa nunca comprou. Sim, a gente tem vários entrantes. Exatamente, dificuldade, receio, então nós estamos ali para dirimir. Então, é muito respeito que nós temos, independente da pergunta. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que não existe pergunta boba. Não, jamais. As pessoas precisam fazer. E no caso do atendimento, é bom a pessoa se sentir confortável, que está falando com uma pessoa de verdade do outro lado. Com relação a esse respeito, a esse profissionalismo, como é que funciona isso quando entra uma logística reversa, por exemplo? O cliente, ele fica, comprou e você vende calçado. Não temos um certo padrão, mas a descrição dos produtos de vocês é uma das melhores que eu já vi. Como é que você funciona o atendimento numa reversa, para dar conforto para o cliente? Perfeito. Nós temos algumas políticas que deixam o cliente bastante confortável. Então, primeiro que ele consegue experimentar virtualmente. Então, se ele já tem um tênis na casa dele, independente da marca, ele coloca lá. Então, ele já tem um certo direcionamento qual é o melhor, para aquele modelo, qual seria o melhor número. Então, por ali, virtualmente, ele já tem alguma indicação para ser assertivo na compra. Sem problemas. Aí, ele recebe o produto dele, mas mesmo assim não serviu. Não ficou confortável. Ele tem até 30 dias, a partir do recebimento, para trocar pelo mesmo produto, de outra mãe, ou outra cor, ou por um vale-compra. Então, ele troca por um vale-compra do mesmo valor que ele pagou, podendo usar por um ano. Ele vai na própria loja, ele mesmo, faz a troca ali online. Nós coletamos o produto dele, colocamos em nosso CD e ativamos, por exemplo, o vale-compra online. Ou enviamos um outro produto para ele. Fica de acordo com o que o cliente quiser. Exatamente. A escolha é do cliente. Exatamente. Nós inserimos essa possibilidade, por exemplo, de troca no fim do ano passado. Anteriormente, nós não tínhamos essa possibilidade e inserimos com a opção do vale-compra. Então, foi um sucesso. Hoje, 60% da demanda é feita pela loja e 40% com a nossa central. Então, esse é o respeito ao cliente, é entregar cada vez mais para que ele se sinta confortável com a compra. E que o pós-venda vai estar tão aderente como a aquisição. Aquisição, perfeito. O cliente não se sente só. Eu falo que, em alguns casos, o cliente se sente só. Aquilo não fica abandonado. Juliana, eu sei que vocês conquistaram alguns prêmios ao longo desses anos que vocês estão trabalhando. Você pode falar um pouquinho da importância de cada um deles e o que significou aqui para a empresa? Perfeito. Realmente, ter uma central própria, realmente encantar o cliente, esse é um desafio diário, constante. E o mercado nos reconhecer realmente é bastante prazeroso. Nós participamos aí da Consumidor Moderno, da Associação Brasileira de Teleserviços, montamos alguns cases. Falamos um pouquinho da nossa realidade, que é o que nós estamos falando aqui. O mercado, a gente submete o case, eles nos testam, passam por clientes, fazem o cliente oculto. Manda os auditores, enfim, para corroborar aí com o que a gente faz e aí nos enaltece. Então, esse recebimento, o mercado falando, o Reclame Aqui, o próprio Reclame Aqui, que é um site de reclamação. Sim, sim. Entende que, sim, temos algumas intercorrências como qualquer empresa. Mas a diferença é como nós atuamos frente às intercorrências. A gente fala com o cliente, encanta o cliente, acalma o cliente, eu estou com você, vou resolver, fique tranquilo. E isso faz com que a gente seja reconhecida pelo mercado. Isso nos engrandece, engrandece ao time, porque o resultado é do time. Com isso, a gente faz algumas homenagens ao time. Estamos aí, agora, homenageando, entregando uma carta ao jornal, umas camisetas, fazendo aí, abrilhantando o trabalho que eles fazem e que o mercado não se reconhece. Juliana, o que você enxerga de desafio hoje para o atendimento no e-commerce? Qual que é o desafio? Dois, se você puder falar. O desafio é a gente sempre persistir e implantar bons processos, tecnologia e focar nas pessoas. Se a gente focar esse tripé efetivamente, a gente vai evoluir. O e-commerce existe uma... é natural que os nossos clientes, por serem internautas, gostem e esperem entregas tecnológicas. Então, por exemplo, um autoatendimento que nós temos, eles adoram, o robô plugado no chat, que é o assistente virtual, a URA, que é resolutiva. Então, a gente vai ampliando esses canais eletrônicos e, evidentemente, os suportando com bons processos e pessoas. Então, fazendo isso de maneira consistente e constante é o desafio, acho que, de qualquer operação. Qual que é a oportunidade que você enxerga que as lojas podem passar a ter olhando o atendimento como você faz? Não ter receio do cliente, amparar efetivamente o cliente, não se esconder do cliente. Então, nós temos a responsabilidade, acho que, talvez, algumas estratégias não ideais e equivocadas é que, por ser e-commerce, por ser virtual, o cliente tem que se autoassistir pela loja. Isso é completamente errado. A gente precisa e ele espera ser assistido, especialmente no pós-venda. Por não ter nada físico, ele conta muito com este amparo de uma assistência de colaboradores. Verdade, verdade. Todo mundo se assustou, aí no início de maio, com o decreto do atendimento. Qual foi o impacto disso aqui dentro da Netshoes? Na realidade, o impacto foi praticamente zero, porque nós já estávamos atuantes, já estávamos aderentes às necessidades do decreto, vamos dizer assim. Porque o foco sempre foi prestação de serviço, assistência ao cliente. Então, é importante que as empresas realmente se preocupem, especialmente e-commerce, nessa assistência e nesse amparo ao cliente. De novo, por ele não ter nada, não ter uma assistência física, nós precisamos redobrar a preocupação com a assistência ao telefone, ao chat, ao e-mail, a todos os canais. E, idealmente, 24 horas, 7 dias por semana. Porque se a loja é 24 horas, nós temos que ser 24 horas. Mas gostar de fazer isso, entendeu? Tem que ser prazeroso essa assistência ao cliente. Se ele se sentir amparado, ele volta a comprar, ele se torna fiel à marca, à empresa, por toda essa assistência. Desde o momento da compra até o pós-venda. É verdade. Juliana, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está planejando uma loja online. Como é que ele deve considerar o atendimento? O atendimento tem que ser considerado como um investimento. Não custo, investimento. Ele deve colocar no orçamento dele da melhor maneira possível. Se não dá para iniciar com todos os canais de contato, inicie bem com alguns canais. Entregue, né? Entregue o que você vai conseguir entregar. Então, é telefone, é o chat, é o e-mail, é o chat, enfim. Entenda a demanda, entregue, se comprometa com o cliente e vá depois ampliando. O cliente se sentindo realmente assistido, ele realmente volta e se torna fiel. Isso tem que permear por todas as áreas da empresa. Então, desde presidência, né? Isso tem que fazer core, tem que ser core da empresa, assistência ao cliente. E a central de relacionamento é a assistência ao cliente. Perfeito, Juliana. Definitivamente, atendimento não é custo, é investimento. Juliana, eu quero te agradecer em nome da equipe do E-Commerce Brasil por essa conversa. A gente fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto